Olá meus amigos, mais uma matéria para vocês aqui pelo canal JR Sertão Cultura, isso mesmo. Olha, eu vou mostrar para vocês aqui umas berganês aqui, matrizes e um carneiro. Inclusive, esse carneiro vai para a central, se você quiser adquirir. Agora, eu quero dizer para você que em Dormentes, justamente eu estou aqui no município de Dormentes, gravando aqui para vocês, mostrando esses animais, tem bastante criador de berganês, inclusive, é lógico que a raça foi desenvolvida aqui em Dormentes, né? Agora, cada dia você encontra criador de berganês, bem preparado, camarada que ama a raça, que estima a raça, que gosta da raça. E aí, veja bem, olha o criâmetro desse camarada aqui, pessoal, repara, olha. Vai passando, bichinhas, vai, vai. Olha o carneirão aí, para vender esse carneirão, olha, mostro já para vocês, olha, olha. E o cabo é preparado aqui do outro lado, repara, olha para isso aqui, ó. Olha, pessoal, eu quero aproveitar e fazer um apelo para os criadores de gado, de ovelha, de tudo. Até a galinha come palma, galinha, cachorro, depende do arrocho e da seca. Olha, está aqui. Aí, meu irmão, hoje você encontra com pessoas ainda, é como nós chamamos aqui, sapecando, muqueando, queimando o mandacaru, queimando o espinho do mandacaru para triturar, para dar para os animais. É bem verdade que o mandacaru é uma ração ótima, uma ração boa, mas tem uma proteína legal e gorda tudo. Meu filho, mas o sofrimento para catar o mandacaru na caatinga, na mata, o trabalho fica dobrado. Então, vem cá, meu irmão, faça que nesse camarada aqui, olha para isso aqui, ó. Olha, eu também estou plantando palma, palma forrageiro, e você plante também, viu? Prante que eu te garanto que é a única verde na seca, é a palma, olha. Alimentação, a ração para seus animais na seca, a única ração verde é a palma forrageiro. Está aqui, beleza? Agora eu vou voltar a mostrar para vocês esses animais aqui. Vamos encostar para perto aqui. Olha, ele cria um monte de animal. Isso aqui é só uns que estão separados aqui, que eu pedi ele para botar aqui, para a gente mostrar nessa matéria para vocês. Eu vim aqui ver com ele esse carneiro aqui, que está à venda. Ele vai colocar esse carneiro na central para vender. Olha o tamanho das vacas do homem, ó. Agora aqui tem genética sobrando e derramando, olha. Lembrando de dizer para meus amigos, que estão à distância, que faça o seu comentário aqui, vá nos comentários aí, escreva. De onde você está acompanhando o nosso trabalho? Qual a sua cidade, seu município, seu estado, seu país? Nós estamos para mais de 20 países e eu creio que você já está por dentro disso aqui. Veja bem, não se esqueça, meu amigo, você que não é inscrito ainda, chegou por aqui, bata o dedo no nomezinho aí, escreva, inscreva-se. Aí sim, bata o dedo em cima do nome. Eu estou falando para aqueles que têm dificuldade, porque tem dali, Rodrigo, eu quero escrever, mas não sei como é que é. Ainda tem gente que tem dificuldade e a gente está aqui é para ajudar. Nós viemos para facilitar e não para atrapalhar. Olha, eu quero desejar boas-vindas para todos que estão chegando aqui. Agora, seja bem-vindo ao nosso canal JST Certão Cultura. Não afasta não, fica por aqui e traz mais. Compartilha com teus amigos, com tua família, nos grupos de WhatsApp, compartilha. Meta o link aqui do canal, que é para a turma vir para cá, beleza? É, aproveitando o embalo hoje, ó. Eita, hoje é o dia 23 para descambar para o 24 do Natal e eu quero aproveitar e desejar um Feliz Natal para todos os nossos seguidores, beleza? Que coisa boa. Olha, 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 olha. Olha, olha. É isso mesmo, é isso mesmo. Eu falei 23, hoje é 24. De toda maneira, um Feliz Natal para todos vocês, beleza? E uma felicidade é criar berganês. Olha o tamanho dos meninos, olha, para vender. Olha, você está vendo esse caba? Olha, olha o tamanho do menino. Aí, Rodrigo, por que o caba vai vender esse gigante? Sabe por quê? Olha, porque o caba sabe criar o berganês. Olha a genética do animal aí. Repara a orelha desses animais. Toda a, digamos assim, toda a qualidade do animal, começando de cauda até chanfre, orelha, tamanho. Vou mostrar para você direitinho. Olha que coisa boa, olha. Eles estão aqui no recantozinho aqui. Olha o tamanho do menino, olha o tamanho do bichão aí, olha. Olha o tamanho do rapaz, olha o tamanho gordo do rapaz, olha. Olha, vai passando aí para nós ver. Vai, vai, vai. Olha o tamanho das vacas, olha o tamanho das vacas, olha o tamanho das bezerras, olha. Olha, vamos acompanhar. Olha o tamanho das meninas, olha. Não perca tempo, entre em contato, entre em coitado, não, entre em contato, não em coitado. Você vai entrar em contato pelo 87996456741. Presta atenção. Pega papel, pega caneta, pega aí seu celular e agende aí o contato da Central Ovinocaprino. 87 é o DDD, Pernambuco, né? A cidade de Dormento fica aqui no Alto Sertão de Pernambuco. Agora nós vamos, 87 é o DDD, marcou aí 996456741. 96456741. Agora, eu vou deixar na descrição do vídeo o contato. Se você quiser, vai aí embaixo na descrição do vídeo, está aí o contato, beleza? Olha, não se esqueça, preste bem atenção, não se esqueça de participar de nossas rifas. Eu vou deixar no link, ou seja, melhor dizendo, aí nos comentários eu vou deixar dois links. Um é do grupo WhatsApp, que é da Central de Venda. E eu vou deixar também o link da Central de Sorteio de Rifas para você participar. É rifa de berganês, todo dia, toda hora, toda semana, todo mês e o ano inteiro. Quer ganhar um berganês barato? Participa da rifa com a gente pela Central da Sorte, CDS, Central da Sorte. Beleza? Vamos continuar aqui. Deixa eu encostar o papel. Vai passando devagarzinho, vai minha bichinha. Vai passando, vai. Aqui está dando uma interferençazinha por conta do... Olha aí, olha os meninos, olha, olha, passa, passa devagar, passa devagar, passa devagar. Olha, olha. Olha, minha turma boa. É, o horário não é muito legal não, viu? Porque nós estamos aqui, o entardecer aqui, o sol, mas olha aí, ó. Olha as meninas passeando. Repara essas marrando e berganês. Genética que tem para sobrar, para dar e emprestar, viu? Olha aqui, ó. Esse camarada é um colecionador das melhores berganês de durmentes. Olha. Presta atenção, olha. Olha aí. Olha. A criação do camarada parece umas vacas, olha. E vaca boa. E não é qualquer vaca, não. Olha o tamanho dessas ovelhas, ó. Olha para a qualidade do chão desses animais, ó. Passou de novo. Aqui não tem como segurar, não, ó. É isso, minha turma boa. E eu vou ficando por aqui com essa matéria. Eu, na realidade, eu vim aqui buscar esse carneiro para levar para a central, para colocar para vocês comprarem. Mas aproveitei e mostrei o produto para você ver que o sangue do animal é bom, o sangue do dono também é bom. O pessoal tem um ditado que diz que o animal for bom e o sangue do dono for ruim, o negócio está ruim. Mas aqui é bom, o sangue do cabo é beleza. Eu já comprei, já vendi. Aqui é cabo do negócio, é cabo macho. Olha. Rodrigo. Olha, olha, olha. Parou, parou, parou. Olha o que passou. Passou. Vamos lá. Deixa eu mostrar essa daqui, ó. Quieta, quieta, quieta um pouquinho aí. Olha. Coisa de luxo, viu? Coisa de luxo. É isso, minha turma boa. Eu vou finalizando por aqui. Espero vocês na próxima matéria. Já agradeço a todo mundo que deixou um like para a gente. Obrigado de coração, viu? Olha, pessoal, não se esqueça não. Tem um dedinho de joia aí. Toca o dedo em cima que ele muda de cor. Você deixou um like para a gente, tá bom? Obrigado a todos pelo carinho, pela sua audiência. Eu espero vocês na próxima matéria. Aqui no nosso canal, JR Sertão Cultura. Valeu!